Pessoal, estamos aqui em Chique Chique, mostrando o lindo pôr do sol aqui no Poço das Pedras e eu quero agradecer a todos vocês que estão ligados nas minhas publicações em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Florianópolis, aonde quer que vocês estejam temos pessoal aqui olhando o Poço das Pedras e aqui a gente está mostrando o Rio São Francisco que são muita gente, turistas chegando aqui, vendo o Poço das Pedras e desde já agradeço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações, Rafael Rádio, diretamente aqui do Rio São Francisco, então os pessoal chegando da zona rural, o pessoal chegando da zona rural agora depois de uma passeada na zona rural, o pessoal chegando aí da zona rural, das ilhas e aqui a gente está mostrando também o cais, aqui o Rio São Francisco e algumas pessoas ali chegando com a lancha, com a lancha se retirando das águas depois de passear sobre o Rio São Francisco e aqui a gente está mostrando nosso rio, fazendo as maiores reportagens, mostrando nossos sertões, a gente mostrando o sertão aqui, mostrando a Bahia então desde já agradeço a todos vocês que estão ligados nas minhas publicações 24 horas os pessoal passearam de lancha, chegando aí, está vendo aí? então aqui é chique-chique, aqui é a terra mais chique do Brasil quem não passar em chique-chique, não é chique e desde já agradeço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações os pessoal ali na beira do rio, o pessoal ali com seus cachorros passeando e aqui a gente tem que agradecer a todos vocês por mostrar essas belas imagens, essas belas publicações mostrando o nosso lindo pôr do sol e aqui a gente tenta fazer as publicações de um pouquinho para todos vocês, para que vocês se sentem bem, vocês que estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina Paraná, Curitiba, mostrando o lindo pôr do sol então aqui mostrando algumas canoas, mostrando a beira do rio algumas pessoas aqui, passeando, curtindo o nosso rio, tirando foto do nosso rio e aqui a gente mostra tudo de primeira, o que acontece na nossa cidade mostrando ali as canoas, as canoas de madeira e ali mostrando o lindo pôr do sol e aqui é Rafael Raio pessoal em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina ligado nas minhas publicações pessoal de Irecê Bahia, pessoal de Chique Chique pessoal de Barreira, Luiz Eduardo, alô Thalia Castro alô minha amiga Elza em Itu, São Paulo alô Ives, né, em Santa Catarina, Paraná alô Edelidio, Liv e Yasmin em Itu, São Paulo, Micael a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações mostrando essa imagem maravilhosa do rio São Francisco posto das pedras, mostrando o cais e desde já, agradecer a todos vocês que curtiram as minhas publicações valeu meu povo aqui é Rafael Raio, viu aqui é Rafael Raio, alô Anderson Souza alô Rogério Senna, Kelly Senna em Família, aquele abraço e aí e aí